Hoje, 20 de janeiro de 2021, o prefeito Marquinhos, juntamente com o vice-prefeito, vereadores e secretários em visita à Feira Livre, realizaram a entrega de 100 barracas aos feirantes do nosso município, sem taxas mensais. A ação trata-se de uma parceria do município de Cipó com o governo do estado da Bahia, com apoio do governador Rui Costa e do secretário de desenvolvimento rural do estado da Bahia, Josias Gomes. O objetivo da Prefeitura Municipal de Cipó é fazer com que os benefícios cheguem a toda a população, reduzindo custos, oportunizando melhores condições de trabalho e maximizando a renda dos nossos trabalhadores, fomentando o incentivo à agricultura familiar. Ficou ótimo porque era um gasto muito alto, né? E sem falar que a gente chegava aqui nas barracas com a pata quebrada, luna furada, então a gente tinha que estar atrás de um rapaz para colocar uma luna melhor, não vinha. Dias de chuva, a gente perdia a mercadoria porque molhava, entendeu? Então, assim, foi uma melhoria. E sem falar que é bem mais bonita. O Rotejão foi perfeito, né, Lino? O perfeito merece, merece. E a campanha é dele. As barracas aqui estão joias. E aí, bom, nós estamos aqui hoje na feira fazendo essa entrega das barracas aos feirantes, que realmente era uma preocupação que a gente tinha em ver esses feirantes na humilhação, ter que pagar a cara. A gente sabe que realmente o lucro é pouco dos feirantes e a nossa preocupação foi essa, né? Você que sempre foi um parceiro, que sinta-se à vontade e estamos à volta. Estou aí fornecendo oitinho, feijão verde, amendoim para o pessoal da feira. Agora estou recolhendo as caixas para ir embora, para continuar a luta. Que interessante o seu trabalho, hein? Tá, meu irmão? É isso aí, né? Vamos trabalhar para a gente melhorar essa cidade, viu? Está no meio do povo, já está no bom tamanho. Falou, meu querido? Isso, é do povo para o povo, né? Certo, meu querido, na hora. Melhor, mais organizado, bonito. Deu outra visão na feira, é o melhor, né? É verdade. É ter que renovar as coisas mesmo, né? Gestão nova, tudo novo, né? Muito bem. Para a cidade aí. Está vendo mais. Precisa, precisa ser organizado, né? Bem organizadinha, ficou bom. Meus parabéns. Por quê, meu querido? Gostou do que aconteceu. Estou gostando do que está acontecendo. Epa, meu. E aí? E aí, meu prefeito formado? Tá bom mesmo? Tô bom, Marquinhos. Pronto. Isso aí. Tá bom? Melhor agora, como você deve ser. Você jura, né? Vamos ver se eu consigo uma barraquinha adaptada para você vender os seus. É. Tudo bom. Peixe frito, acarajé. Acarajé. É isso aí. Obrigado a todos aí que nos acompanharam aí nas redes sociais. E que acompanhem, que sempre nos acompanhem aí, dando suas opiniões, para que a gente possa fazer uma cipó melhor. Ok? Obrigado aí. E logo mais, tem mais. Até a próxima. E aí? E aí?